Fala aí galera, curte o meu canal, tudo certo? TJ na área e hoje galera, estamos aqui para fazer um motovlog e essa vai ser a primeira série de motovlog, se vocês curtirem aí, já vão deixando o like aí e nos comentários que aí eu trago mais, beleza? Então vamos lá. E aí galera, na moral, vamos dar um rolê aí mano, tem que ir ali na fábrica de maconha ali então vamos lá de moto lá para ver de qual é o bagulho doido. A nave está ali fora já mano, a nave está ali fora, e as naves aí ó, e desgrama hein. Deixa eu montar na minha preta e amarela aqui, sai da minha moto, sai da minha moto. Caralho viado, o cara montou na minha moto, aí deixa eu montar aqui, liga o bluetooth aí viado, liga o bluetooth aí para a gente conversar. Beleza, já liguei aqui. Partiu, partiu galera, vamos lá ver de qual é o bagulho doido. Ô Guidine, para de andar no meio do mato mano, você quer estragar a moto véi? Caralho, olha o Ada, já queimando arrastando o joelhinho no chão. Bora galera, bora galera, estou aqui já ó, opa, caralho. Sai da frente, sai da frente. Partiu, partiu, partiu viado, partiu. Vocês estão onde? Não fica longe não porra. Espera a nós viado. Tô esperando. Tô esperando aqui, tô esperando aqui. Tu morou. E aí TJ, espera aí Ada. Cola aqui do lado Ada. Ô Ada, tu é doido, doido. Partiu mano, partiu. Daqui a pouco nós vamos mandar um grau ali, beleza? Porra, quase que eu batido, quase que eu batido o João aqui, véi. Bom que você pegou pô, umas coisas que quase que não tem trânsito. Caraca, tu viu isso TJ? Ô mano, você é de um fode demais. Vem, 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 vamos partir. Eu já vou puxar no grau logo. Eu vou puxar no grau logo. Vou então, vou então, tomei o bocão aqui, que eu tomei o bocão. Vamos partir, caralho mano, na moral, minha CBR tá comendo o asfalto doido. A bichinha corre muito, filho, na moral. A minha, a minha é uma phaser. Não, a de João é uma phaser, né César João? Vou passar a XJ facinho, viado, ó, ó, se liga. Ó lá ele empinando, querendo, querendo empinar pra poder passar. Vou empinar então, viado. Vou empinar então que ele vai... E aí, desgrita. É, freio sem querer, que merda. Aham, aham, tá comendo poeira pra CBR. Vamos ver de qual é, viado. Fui abaixar aqui, abaixei aqui, pra ir no freio. Aham, tá comendo poeira pra CBR, mano. Pera aí então, mano, já tô buscando de novo. Tá buscando? Buscando o trapézio da acidente? Então busca assim, então, ó, então busca assim, então, ó. Aí, caralho, quase que eu bati, viado. Busca aí, busca aí, ó. Tô buscando. Busca aí, ó, busca aí, ó, busca aí, ó, busca aí, ó. Partiu, viado. Cadê os caras? Cadê os caras? Cadê o Ada? Os caras tá todos lá atrás, velho. Aí, ó, tamo chegando aqui, tamo chegando aqui, viado. Vamos esperar os caras. Porra, Ada contou com a mim, né? Onde bagulho é o TJ aqui, mano? É aqui mesmo. Ai, velho. Cadê esses caras, mano? Esses caras, será que eles vão demorar muito? Para a moto aqui, para a moto aqui, João. Para a moto aqui. Caraca, o escapamento da moto, viado. Coloquei dois canos de descarga logo. Ó, o magrelinho chegou aí, doido magrelinho. Os caras tão ligando aí, ó. Os caras tão de bicho ligando aí, enfim. Minha minha XRE zona aí, show, papai. XRE, você é doido? O que que tu achou aí da face? É da face do João aí, ó. O que fez, moleque? Só acho que Adam pegou poeira ali. Aí, o Ada tá chegando aí, mano. Mano, deu uma batida lá no Ada. O Ada não furou longe, velho. Aí, ele aí, aí, ele aí. Que bicho. Aí, derrubando sua moto aí, viado. Derrubou sua moto, viado. Derrubou sua moto. Aí, o João, derrubou sua moto, você, ó. Calma aí, rapidinho, calma aí, rapidinho. Deixa eu entrar aqui, rapidinho aqui. Deixa eu entrar aqui, calma aí. Caralho, mané, a plantação tá filé. Deixa eu só olhar aqui para ver se os funcionários estão aqui. Aí, a gente vaza. A gente veio aqui só fazer isso mesmo. Tá todo mundo aqui no celular. Caralho, tá todo mundo aqui no celular aqui, né? Como sempre, ninguém trabalha nessa porra, mas pelo menos tá produzindo. Olha o tamanho dos pés de maconha, mano. Cê é doido. Só fica coçando o cu aí, né? Só fica coçando o cu. Só de vez em quando eles coisam. Beleza. Vou sair aqui e a gente vai voltar, mano. Cadê? 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 Beleza, galera. Vamos partir, viado. Vamos partir. Vamos voltar pra lá. Vamos voltar lá pra casa lá. Vamos voltar lá pra casa lá que... Calma aí que eu tô na contramão aqui, viado. Esse bagulho doido, hein? Vamos voltar lá pra casa Vamos lá Puxa no grau logo Vamos voltar lá Vamos ver de bicho lá Como é que vai ser o bagulho doido Vim só ver mesmo o bagulho do meu tráfico Da minha Fábrica de maconha E vamos ver Vamos ver Vamos postar um rachinho Cadê? Vou parar aqui pra postar um rachinho Vou parar aqui pra tirar um rachinho com vocês Só não vale morrer Tô aqui Peraí que tá chegando Beleza, cheguei aqui, vamos Quem joga bomba aí? Porra, João Beleza, mano Que isso, mano 1, 2, 3 Partiu então Não, parei de acelerar, caralho Partiu, viado Caralho, ACBR cantando de quina Caralho, tem alguém alcançando aqui, mano Tem alguém alcançando aqui O BR é o caralho É a XJ O XJ Ah, minha XRE tá lá atrás, viado Que XRE, mano Ó, louco, cara Ó, Iada Passou Partiu, viado Partiu, viado É que a XJ tá aqui passando aqui, ó Vamos lá, moleque Aqui tá no talo Tá no talo? É, mas não tô empinando também, né? Porra, minha moto não é nem toda turnada também Caralho, mano Tá no racha aqui, ó Caralho, porra Caralho, viado Caralho, viado Caralho, mano Bati no carro, viado Bati no carro, ó Meu braço Meu braço Meu braço tá doendo, viado Caralho, a rota da minha moto Caralho, véi Que bagulho doido, mano É louco, véi Ela ralou a moto toda, ó Vamos partir, então, viado Vamos partir Eu acho que a moto tá funcionando aqui, viado Acho que a moto tá de boa ainda Olha o capacete aí, TJ O cara achou que colocou o capacete aqui mesmo, viado Tô até desnorteado A moto tá... Ó, a moto tá com problema, viado Ó, tá até andando devagar, ó Mas vamos lá Caralho, tô no caminho errado Vamos lá, mano Vamos lá Pelo menos ela tá funcionando Caralho, mano Pra apagar o cunceiro dessa porra aqui Nossa Caiu também, mano? Caralho, hoje é o dia do azar, hein, véi Essa curva é um pouco aberta aqui, mano Vamos lá, vamos lá Já tô aqui, galera Já tô aqui, já Caralho, mano Os caras nem esperam a nós, tá vendo? Os caras partiram, véi É, véi Era o racha, mano Mas só que nós caímos, né, mano Eu caí ali de bicho, mano Deu sorte que eu bati no carro E não saí ralando no asfalto Machucou, mano? Ou... Porra, machucou, mano Meu braço tá doendo pra porra aqui, viado Mas tá de boa, não tem Dá pra aguentar Eu sou viadinho, não, mano Calma aí, eu tô chegando aí, viado Calma aí Não sei se fica pressando, viado Sofreu acidente ali, calma aí Mano, tem um caminho aí Vira aqui a esquerda aqui, ó Vai, tamo chegando aqui, velho Nossa, ele fechou legal aqui agora, hein, véi Caramba, cara Ó, tô aqui na traseira de um carro aqui De bicho Vou passar ele logo Porque esse cara tá moscando demais, mano Iê, mano Baixa essa arma aí Que o bagulho é doido, hein Cadê o asa? Ei, TJ Tô pensando em comprar um carro pra mim Por que tu viu lá meu carro, né? Cadê o asa? Cadê o asa? Cadê o asa, véi? Ô, TJ Tem que fortalecer aí, né, mano Mais negócio aí pra gente Pra poder comprar um carro novo Pô, viado Vou fortalecer, não Eu vou comprar uma droga de um cara aí Que tá baratinho Vou fortalecer, beleza? Beleza, mano Tem que comprar uma casa Se liga aí, se liga aí na minha moto Como é que tá agora? Toda arregaçada A minha A minha também Eu botei, olha aqui A minha Minha loquinha aqui, ó Nossa, outra filé ainda, mano Nossa, outra filé, hein Minha tá com a arradinha aqui no banco aqui, ó E nesse carro Nossa, a minha arregaçou toda, doida Ela saiu capotando, eu acho Mas beleza então, mano O motovlog de hoje foi só pra fazer isso aí mesmo, viado Gravei aí pra postar no meu canal lá Que eu criei, tá ligado Coloquei lá o nome do meu canal Agora tu tá com o negócio de canal de... É, pô Criei lá, mano Criei lá TJ Vida Louca O nome do meu canal lá, viado De que eu posso sair só, vai aguardar Oi? Posso estar alguma coisa assim boa Pra crescer na vida Não, vou postar o motovlog só, viado Bota fé Entregando pizza Entregando pizza Entregando pizza, viado Mas tá de boa então É nóis Ih, deu água da motovlog Será que ele tomou boca, ó? Ih, rapaz Deixa esse cara quieto pra lá, mano O cara deve ter virado outro caminho aí, ó Mó viciado Esse cara aí, acho que ele foi lá pra... Tá, não sou o nome lá mesmo? Do que, mano? Do lugar lá que só fica aqui lá Estrepedi e cheguei lá, mano Ô, pô, tá tomando um quedão aí Mas beleza então Valeu aí, mano Por me acompanhar aí no motovlog Tamo junto, já é? Já é E aí, TJ Nossa, esse aqui na tua lixeira Tá, TJ Já é Feio Bom, galera O vídeo foi esse aí Se você curtiu, mano Primeiro episódio aí De motovlog Se você não curtiu Beleza Mas se você curtiu Deixa aí no comentário aí Que eu trago mais, mano Trago mais episódio de motovlog pra você A vida do crime Não vai parar Eu vou continuar postando Mas isso aqui é só um teste mesmo Pra ver se Se vocês curtem esse tipo de vídeo Esse tipo de conteúdo E tamo junto, mano Se você não é inscrito no canal Se inscreva Deixa o like aí Pra ajudar na divulgação O canal da galera que participou comigo Vai tá aqui na descrição Então entre lá, mano Se inscreva no canal deles E tamo junto Até a próxima, velho